Muito bem, eu agora vou ter a alegria e o prazer de conversar mais uma vez com a jornalista biógrafa Carla Monteiro. Carla, que prazer conversar com você. Quando eu conversei com você, você tinha acabado de lançar o livro. Quando eu li esse livro, eu fiquei encantado. Já recomendei a Deus e todo mundo, inclusive a todos os jornalistas daqui de fora. Porque esse livro é extraordinário. A história do Brasil, do período mais ou menos de 50 até 80, por aí, você faz magistralmente bem. Eu queria que você me contasse mais como é que você se envolveu nessa história. Vamos lembrar de... pra poder inspirar mais pessoas. Porque eu acho que esse livro, mais do que tudo, ele colabora pras pessoas conhecerem, saber como é o jornalismo, como é a vida política, como é que é essa coisa toda, Carla. Então, Max, você tá me ouvindo bem? Bem, perfeitamente. Ah, então tá bom. É porque tá dando um delay aqui na hora que eu falo e aí eu tô me achando meio estranha. Então, prazer estar aqui de volta. Muito obrigada pela leitura, pelos comentários tão generosos. Bom, eu... Quando eu comecei a fazer esse livro, Mário, eu tinha muito pouco conhecimento de Brasil, sabe? De história. Eu tinha ali o conhecimento básico, né? De um jornalista e não tinha aprofundamento na história do Brasil. E aí, pra mim, foi uma grande descoberta, sabe? Como entrar no Brasil, conhecer o Brasil. E eu acho que isso reflete na escrita, né? Porque, pra mim, era o meu encantamento, né? Eu tentei passar o meu encantamento, né? De conhecer, de me aprofundar na história. E procurei também, foi um exercício pra mim, né? Foi colocar o Samuel Vagner, como você sabe, ele tem uma autobiografia. Sim. Em que ele conta ali a história dele, né? Mas sem se contextualizar. Então, a minha grande obsessão ao escrever o livro, era colocar o Samuel dentro do tempo dele, né? Mostrando pras pessoas em que tempo ele tava vivendo, em que tempo ele tava tomando as atitudes que ele tomou, as posições que ele tomou, os alinhamentos políticos que ele fez, né? Isso faz sentido se você traduz pra pessoa o que que tá acontecendo no país, né? Então, essa foi a minha obsessão. Essa foi a minha obsessão cruzar o Samuel Vagner com o Brasil e fazer esse livro da forma como ele fez. E você fez isso muito bem, muito bem, Carla, porque você veja o seguinte, a história de Samuel Vagner é uma história, assim, excepcional. Poucas pessoas viveram tanto e de tal forma com ele, né? Em diversos momentos, embaixo, em alta, preso, acusado, e ao mesmo tempo circulando. O subtítulo, o homem que estava lá é absolutamente perfeito. Ele tava lá sempre, aqui, ali, ele tava lá. E aí mostra também aquela história dele com o Carlos Lacerda, que se tornou o grande algoz dele, né? E, no entanto, o Carlos Lacerda era comunista, né? Trabalharam juntos. Tem Trajetúlio Vargas, os outros jornais. Uma coisa interessante é que, Carla, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É o seguinte, num determinado momento, ele foi acusado de ter feito, ao último hora, com dinheiro do Banco do Brasil. E aí ele virou e disse assim, bom, eu quero saber aqui qual é o jornal que existe aqui que não funciona com dinheiro do governo. Não foi assim? Foi exatamente assim, Mário. Então, quando eu olho pra essa história, especificamente, eu vejo ali um retrato do Brasil, né? Porque o Samuel era o judeu, pobre, vindo de uma família de imigrantes, né? E os outros donos de jornal, a maioria, né? Com exceção de Chateaubriand, que foi o último outsider a entrar na grande imprensa, todos vinham ou de famílias muito aristocráticas ou muito ricas, né? Então, o Samuel, ele é esse outsider. E contra o outsider, eu diria que o outsider não pode cometer deslizes, né? Tem aquela, tem até uma frase, outro dia que eu li na Folha de São Paulo, num texto do Celso de Barros, que ele falava assim, que alguém perguntou pra ele, o que é a esquerda no Brasil? E ele falou, ah, a esquerda é o homem que foi preso. E o Samuel é meio isso, né? Assim, quando o Samuel pede uma CPI pra investigar todos os jornais, né? Na hora que falaram, vamos investigar a origem do dinheiro da última hora. Aí ele pede uma CPI pra investigar todo mundo, né? De certa forma, ele foi ingênuo ali, né? Porque a CPI pra investigar os outros jornais morreu na praia, né? Acabou em pizza, como se diz no Brasil. Nada foi investigado, nada foi levantado. Embora todos os jornais tivessem empréstimos do Banco do Brasil. O Chantobriand havia bilhões do Banco do Brasil. O Roberto Marinho tinha não sei quantos empréstimos que ele dava a mesma velha rotativa de garantia. Mas o Samuel não podia. Eu acho que é meio a história do Brasil, né? Esse dois pesos, duas medidas, né? É sempre assim, eu acho, em todos os campos. E eu acho que essa é uma história muito emblemática, assim, sabe? Da história do Samuel. E quando você disse que ele teve uma vida conturbada, uma montanha russa, né? Eu acho que é isso que faz ele um personagem fascinante, né? Porque o Samuel, ele não era um cara retilíneo moralmente, eticamente. Ele era capaz dos atos mais nobres e das maracutaias, né? Então, ele era um cara ser humano, né? Um cara muito humano ali, né? E com muita paixão pelas coisas, né? Paixão pela vida, paixão pelas mulheres, paixão pela imprensa. E um cara que viveu intensamente, né? Ele nem viveu tantos anos, né? Ele viveu 68 anos. Mas um cara que viveu intensamente, isso faz dele um personagem muito fascinante, né? Muito rico. Para mim, foi um grande encontro, assim, com o Samuel Weiner. Samuel começa a ficar famoso quando ele, por acaso... Tem pessoas que foram por acaso, outras que ele foi intencionalmente. Ele estaciona em São Borja, onde Getúlio Vargas, deposto, ditador deposto do Brasil, estava isolado, todo mundo não falava com ninguém. E ele consegue acabar por conseguir uma entrevista que acabou sendo uma senha para a possibilidade da volta da candidatura por eleições de Getúlio ao poder. Aquele foi o ponto onde ele começou, vamos dizer assim, a ficar mais conhecido e ter uma relação com Getúlio, que chamava ele de profeta. Não é assim mesmo? Então, eu acho que o Samuel, nos anos 30, ele já tinha ali uma fama, mas era uma fama muito localizada no Rio de Janeiro, né? Com a revista Diretrizes, com aquela turma lá, que inclusive incluía o Carlos Lacerda, que era um grande amigo dele ali nos anos 30, início dos anos 40, né? De combate ao nazifascismo. Mas, de fato, ele vai conseguir se colocar na imprensa brasileira como um grande nome a partir da entrevista do Getúlio, né? E na biografia tem esse furo, né? Que ele foi para lá intencionalmente, né? Ele sabia onde é que ele estava indo. Agora, a trama toda até ele chegar lá, eu acho que eu não vou falar, vocês vão conhecer quando lerem o livro. Mas é isso, assim, eu acho que a partir dali o Samuel começa a escalada dele, né? Até se tornar um publisher, um grande publisher da imprensa brasileira, o cara que revoluciona a imprensa, que introduz tantas novidades, né? Que realmente, na minha opinião, é um dos maiores nomes da imprensa brasileira, ao lado aí de Roberto Marinho, do Chateaubriand, é o cara que revoluciona, que muda as coisas, né? E outra coisa interessante também na biografia, nesse livro que... Eu estou conversando com o Carla Monteiro, que lançou esse livro, que eu recomendo, assim, com maior entusiasmo. Samuel Weiner, o homem que estava lá. Ele participava de coisas incríveis. Ele foi para a China e esteve ao lado de Mao Tse Tung. Ele frequentava a alta sociedade, casou-se com a mulher mais linda que existia no Brasil, modelo na França. teve filhos com ela. Antes, ele era casado com a judia, que ele tinha uma relação também. Quer dizer, ele passou por todas as coisas, foi para a cadeia, porque no Brasil, naquela época, não sei se a lei até hoje é essa, um estrangeiro não poderia dizer que... não poderia ser dono de jornal. E ele falsificou documentos para mostrar que ele tinha nascido no Brasil e não nasceu. Ele veio lá da Europa do Leste, com os pais dele, judeus, imigrando lá por conta da chegada do antissemitismo e da alvorecer do nazismo. Então, ele subiu e desceu várias vezes, mas a paixão... Eu entendi, assim, não sei se está certo, Carla, que ele tinha uma paixão pelo jornal louca, não é que fazia com que ele ficasse a maior parte do tempo ali, e pelos filhos, pela família. Aquele negócio para ele também era uma coisa... É assim mesmo que você veio? É assim mesmo que eu vejo. Eu acho que o Samuel Weiner, você falou desse altos e baixos, dessa vida tão intensa, que incluía de, sei lá, de Sartre, Simone de Beauvoir, Allende, ele tinha uns amigos mais díspares, Neruda, ele era amigo de todo mundo, de uma geração inteira, no mundo inteiro. Mas, realmente, a paixão dele era completamente fazer jornal. Ele tinha uma... Ele era vidrado nisso, e é muito interessante como ele leva as pessoas que vão conhecê-lo para via rotativa, imprimir um jornal. Ele é um cara dos tempos românticos da imprensa, daquela imprensa que hoje é uma coisa mais comercial, tem um outro approach. O Samuel é um tempo da imprensa romântica. E os filhos, eu sempre brinco que ele é mãe judia, daquela coisa de... Daquela paixão, daquela idolatria pelos filhos. Enfim, eu acho o Samuel parece um personagem de ficção, ele não parece real, não parece que alguém poderia viver tanto e tudo que ele viveu num espaço de tempo de uma vida. Quando eu ficava pesquisando, eu falava, gente, esse cara... Esse cara é um personagem de ficção, acho que ele é uma mentira, ele nem existiu. Era essa a minha sensação ao lidar com ele. E eu acho, sabe, Mário, que eu gostaria muito de ter a oportunidade de levar essa biografia para as faculdades, para os jovens que não se conhecem. Porque a gente, assim, eu, pelo menos, eu li na faculdade a minha razão de viver. Então, assim, eu já tinha uma relação com o Samuel Vânia, mas os jovens não conhecem, ninguém sabe quem foi, ninguém, né? Eu queria muito ter a oportunidade de levar isso para as universidades, para debater com alunos, estudantes de comunicação, de jornalismo, mas isso ainda não aconteceu, assim, com poucas universidades eu tive essa chance. mas é uma coisa que eu quero me concentrar no próximo ano. Eu acho ótimo isso. Você sabe que é uma das coisas que, como eu disse aqui no princípio, eu tenho recomendado muito para os jovens e para os jornalistas, para quem quer ser jornalista, para quem já é, porque é muito, muito, muito instrutivo, muito interessante. Tem um lado também interessante, o seguinte, ele casou-se com Danusa Leão, mulher mais linda da época, e teve três filhos com ela, e morava numa casa, até época que ele estava bem de dinheiro, tinha mordomo, tinha tola, aquela coisa, mas ele começou a dar cada vez menos atenção à Danusa, que de repente se apaixona por Antônio Maria, jornalista também, boêmio, que ficava de noite com ela, que ela gostava também. E ele sofreu muito com esse negócio, sofreu bastante. Então, são várias personalidades dentro de uma pessoa só. Como é que esse sujeito, eu acho fascinante, eu sempre fui fascinado por ele, mesmo antes dele morrer, eu já acompanhava a última hora, via, ouvia falar sobre ele, depois eu li logo a autobiografia dele, quando ele fez, e quando eu soube que você lançou o livro, eu saí feito um doido aqui, tanto que a gente conversou. Logo no começo, foi uma das primeiras entrevistas a sair com você. E eu fiz questão agora de voltar a conversar com você para poder a gente, sabe, incentivar as pessoas a lerem esse livro, que ele é muito importante, muito, 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 e muito bem feito. É tão difícil, não é, Mari, conseguir fazer que as pessoas saibam que o livro existe, aí depois conseguir fazer que as pessoas leiam neste momento, que está tudo tão conturbado, que todo mundo lê Twitter e olha lá. É muito difícil trabalhar nessa área, mas muito gratificante também, porque eu acho realmente, sem modéstia, eu acho a biografia de Samuel Weiner muito importante para o Brasil, é um personagem muito definidor do Brasil, da imprensa brasileira, e que merecia estar sendo mais debatida nesse momento, que a gente se discute tanto a imprensa. e mostra assim como é, mostra internamente a imprensa que a gente, para as pessoas que não conhecem, que não imaginam, e a vida política também, os lances políticos todos em volta disso tudo. É, e como está tudo tão intrincado, nada é preto e branco como as redes sociais fazem parecer, eu acho que a história do Samuel, da imprensa, da política, do entrelaçamento disso tudo, mostra como nada é preto e branco, nada é tão chapado como hoje, nessa guerra de, eu nem gosto desse termo, polarização, que na época também era muito polarizado, mas existem nuances, e eu acho que conhecer a história do Brasil nos ajudaria muito a lidar com esse momento, com o que está acontecendo agora, porque é muito parecido, as épocas são muito parecidas, parece que a gente está repetindo o que aconteceu ali no pré-64, o que aconteceu ali nos anos 30, então é meio um revival, e conhecer ajudaria a pensar o momento, a pensar as transformações que a gente precisa viver nesse momento. Eu me lembro, Carla, quando começou essa polarização em torno do governo Bolsonaro, e até conversando, entrevistando outros escritores, eu dizia assim, eu me lembro de ter visto essa polarização exatamente nessa época em que Getúlio era o presidente eleito constitucionalmente do país, e que aquele suicídio, aquele tiro que Getúlio deu no peito fez com que o golpe militar atrasasse 10 anos, porque desde aquela época, a UDN, Carlos da Sede, esse mesmo personagem, deram, só que 10 anos depois, todos os civis como Carlos da Cerda, como Magalhães Pinto, como Ademar de Barros, que foram, participavam disso, achavam que ia ter uma limpeza e depois ia entregar os civis, que nada, quando os militares dão um golpe é para eles ficarem lá até o tempo que acham que devem ficar. Então, esse livro seu é atualíssimo e muito bom. Parabéns de novo, muito obrigado pela sua entrevista, viu? E olha... Fiquei muito feliz com o convite duplo, obrigada mesmo, Mari. E quando eu for à Bahia, vamos ver se a gente faz alguma coisa... Vem aqui, vem aqui para a gente fazer um debate, vamos fazer assim duas horas de conversa sobre isso. Botando... Pode deixar. Abrindo os microfones para as pessoas entrarem, contarem, discutirem, e eu acho que é muito bom. Conte comigo nesse projeto, viu? Ok, muito obrigada. Um grande abraço para você. Para você também. Parabéns.